E aí guys, agora sim, tô com o meu personagem, quase meu personagem favorito desse jogo. Desse minigame, né, no caso. Quase favorito, ele só perde pra um. Mas beleza. Por causa dessa mãozinha dele vermelha, cara. Isso é muito da hora, velho. E também porque ele usa uma arma única, que é o famoso arco e flecha, cara. Isso aqui mata de uma, cara. Olha isso. E ele só tem o arco e flecha, cara. Golden, Golden Egg já. Os galinhas aqui tá ricas, hein. Aqui tem o que mesmo? Red Earth, valeu a pena ter quebrado. Acontece no mata de uma, às vezes. Pega o Lucas aqui e ele tem Flash Grenades, na verdade. E aí E aí E aí o Golden Chicken Egg melhor rng que eu já tive cara E olha esse chute maravilhoso, cara. 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 Agora eu não tenho braço. Quase. E olha esse chute maravilhoso, cara. Dois machados de sequência, cara. Ridículo. Ridículo. Olha o gato aqui, olha. O rabo do gato. Vamos lá, vamos tentar de novo, cara. Faz muito tempo que eu não jogo Resident Evil 4 assim, com o Krauser. Vamos lá. Vamos pegar todos os tempos possíveis. Vamos pegar todos os tempos. Aqui a gente não botou nada. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Peguei o tempo daqui, né? É foda, velho. Eu tenho que usar o First Head Spray. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Não consegui nada do Bonus Time, cara. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Vamo lá, velho. Estou concentradíssimo aqui, velho. O pé da serra vai embora já. Mas já, acabei de matar, velho. Acabei de matar, velho. Acabei de matar, velho. Acabei de matar, velho. Pensado só. C 30 por oito. Vou te fazer picadinho. Se inscreva no canal. 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 Até mais.